e fala a fala galera do canal boa tarde bom dia para vocês mais um dia se iniciando mais uma hora mais um dia mais um dia se iniciando mais um vídeo se iniciando aqui na obra o domingão mas tá aqui garrado com o chicote estrala aqui não tem jeito na reta final então aqui acabar essa obra é galerinha domingão nós está aqui garrado não trampa não pode parar não em soldado tá soldando fazendo um soldando aquela gambiarra para nós ali também na caldeirinha aqui ó reta final tá acabando da gabana agora só tem esse teto montar aí faz o fechamento do teto aqui mas uma tubulação zinho aí para para alterar e já era botar a caldeira para trabalhar é isso aí galera inscreve no canal aí que tem vídeo direto segue nós já foi a galera os cara tá montando as dorninha ali ó as dorninha ali ó e dação ali marca de oitenta